A Pizzaria 515 é o lugar ideal para você fazer a sua confraternização, por quê? Acima de 15 pessoas você consegue um valor diferente, um valor que é ainda melhor para você, certo? Mais de 30 opções em sabores de pizzas para você escolher e olha só, com preço diferenciado. Faça a sua confraternização aqui na Pizzaria 515 e olha só que delícia essa pizza 515, a moda da casa, a base de peito de peru, catupiry, o principal que é o segredo do chefe, uma massa diferenciada, aqui para acompanhar um coquetel de frutas ou um vinho, se você preferir, uma delícia. E o filé, filé a cubana, é um filé empanado, acompanha legumes na manteiga, também uma batata frita, olha só quantas opções deliciosas, a salada e também um arrozinho a grega. Então aproveita, tudo isso aqui faz parte de um cardápio diferenciado que você só encontra na Pizzaria 515 Antônio Garcia, 865, telefone 3223 81515, pizzas são outros 500, aliás, 515. Marcão, vim até a Localiza porque acreditei no slogan, quem pesquisa compra na Localiza, sentei aqui na mesa de negociação com você, o que você me oferece? Ofereço melhor, a Localiza é uma multinacional, está na América Latina toda, é uma empresa muito grande, temos ofertas de todos os carros, carros utilitários, carros de passeio, todas as marcas, facilidade no pagamento, você compra hoje um carro aqui comigo, você pode financiar ele 100% ou você pode financiar com entrada. A entrada eu facilito para você em 10 vezes sem juros, até 10 mil reais eu parcelo no cartão de crédito em 10 vezes sem juros, é impossível você não sair com um carro daqui, muita facilidade. Verdade, sem contar que os carros são revisados, com garantia, né? Todos, garantia de um ano, todos os carros, é fácil, gente, vem para cá, após venda nossa praticamente zero, você vai comprar um carro praticamente novo, é um usado com cara de zero, vem para cá. Agora quando você fala assim que é o melhor preço da região, a concorrência deve ficar meio chateada por você, não? Não, a concorrência é a nossa companheira, é os nossos parceiros também, o concorrente também compra da gente, vem para cá, você vai conferir, os nossos preços são excelentes, é o melhor preço da região, essa loja aqui é a loja número 1 em venda no Brasil, essa loja aqui é campeã de venda, vem para cá, vem conferir aqui, é impossível você sair daqui sem fazer um negócio. Todos os nossos vendedores são treinados para dar o melhor atendimento para você. Você está falando comigo, eu sou o Marcão, mas nós temos aqui o Cícero, o Bruno, o César, o Marcelo, todos vão dar um atendimento especial para você, vem para cá. O endereço? A Vida das Nações Unidas, quadra 4, telefone nosso, 3321-5600, a Vida das Nações Unidas em frente ao açaí, ao lado do Poupa Tempo. Quem pesquisa, não compra, não localiza, vem para cá, vem conferir. Tem estreia para você na grade da Rede TV Shop, Fito Natureza, onde você encontra toda a linha de produtos naturais, como vitaminas, suplementos, chás. Aqui você também encontra a linha homeopática. Mas hoje eu estou aqui com a Alessandra e a gente vai falar da grande variedade de produtos sem glúten, né Alessandra? Isso, nós temos a linha de doces, salgados, pães, massas, farináceos. Enfim, a pessoa que tem intolerância a glúten ou que está fazendo uma dieta vai encontrar uma grande variedade, não é? Sim, o lugar com certeza é aqui. O lugar é aqui, olha só, tem a feijoada vegetariana, a rosa grega, não vai passar mais vontade de nada. Convido você a conhecer que você não vai se arrepender. Vamos passar o endereço, Alessandra? Rua Gustavo Maciel, 1985, esquina com a Joaquim da Silva Marta. O telefone? 3, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 9. Venha conhecer, você vai se surpreender, Fito Natureza. Olha, se você está procurando um casa, terreno, apartamento, ali as imóveis têm sempre a solução. Mas hoje nós vamos mostrar um apartamento novinho pertinho das Nações Unidas. Uma excelente oportunidade, né Alessandra? Isso, o edifício Up Club, um apartamento de dois dormitórios, uma sala, dois ambientes com sacada, cozinha separada, uma vaga de garagem e todo já preparado para colocar o ar-condicionado. Muito bem, uma excelente localização e também o edifício oferece muito lazer, né? Isso, tem sala de ginástica, sala de jogos, uma jacuzzi, salão de festas. Muito bem, excelente acabamento, preço está quanto? R$ 250 mil. Ah, certo, uma excelente oportunidade. Porque você quer fechar um bom negócio, não só essa, como outras, né? Isso, é só visitar o nosso site, eliasimóveis.com.br. Certo, qual que é o endereço? Araújo Leite, 333. Telefone? 2106-3555. Elias Imóveis. 35 anos de tradições e bons negócios. Aproveite, vem pra cá. E agora nós estamos na mercearia Dom Pimenta Empório e restaurante. E olha o que está esperando por você. A boutique de carne com cortes nobres, tem angus, tem cordeiro, tudo no padrão de qualidade da mercearia Dom Pimenta. Todos os dias tem um almoço super especial preparado pelo chefe Alexandre, esperando por você. Gente, dá uma olhada aqui. Hoje nós vamos falar do filé à parmegiana. Filé à parmegiana é uma das especialidades nossas, feito com filé de angus, filé alto, molho bem suave, bastante queijo, batatinha chips bem crocante ou até mesmo a batatinha palha. Estamos entregando parmegiana também agora na hora do almoço e no delivery à noite das 19h às 22h30. É um super diferencial também, vocês entregam, né? Sim, com certeza. E além disso, nós temos o churrasco na parrilha, que é feito também todos os dias, com as carnes especiais. Esperando por você aqui onde? Na Ederiça 271-3223-2622. Dom Pimenta? Um pedacinho do Mercadão de São Paulo, em Bauru. Chegaram muitas novidades aqui na Della Rara Design da Construção. Uma delas é este lindo estofado retrátil reclinável em cinco articulações. Ele também tem silicone no encosto, está num veludo antílope, que é muito confortável, muito lindo. E com 15% de desconto, todas as novidades aqui para você na Della Rara Design da Construção. Outra é esta sala de jantar com a sua estrutura em madeira maciça. Aqui, no caso, um vidro temperado com cabelamento em bisuté. Aqui, a espuma no estofado com o ISO 9001 tem muito mais durabilidade. E também, olha, sistema percinta italiana. Linda demais essa sala de jantar. E tem muitas outras opções, como você pode ver aí. São lançamentos, novidades, chegando aqui na Della Rara Design da Construção. E esse lustre, esse lustre é lindo demais, é perfeito. Mais de 300 quilos de puro cristal e já vem com super LED. Esperando por você aqui na Della Rara Design da Construção. Fica na Moussa Tobias 1015, perto da Faculdade Anhanguera. O telefone é 32375300. Della Rara Design da Construção. Tudo maravilhoso para você e para a sua casa. Fim de ano chegando. Festas, eventos e você preocupada em ficar lindíssima. Sua preocupação acabou. Duas meninas chegando, não é, Rosi? Chegou novidades, chegaram as peças novas, tanto dos longos, nos longuetes, os nacionais, os importados. Quer dizer, a pessoa entra na loja, ela vai sair vestida para qualquer evento, para qualquer ocasião. E detalhe, nós estamos com uma linha nova, diferenciada, de importado, de nacional. Olha isso. Cheio de pedraria, cheio de strass, pérolas e um desconto especial nessas peças. Nessas peças, vingíssimas. Isso. E assim, chega a ser mais barato que aluguel, se você notar. Porque assim, a peça é muito diferenciada, a renda é diferenciada, o strass, a pérola. Ou seja, tem que aproveitar a promoção. Claro que você tem que aproveitar. Vamos passar o endereço. Gustavo Marcial 2065. O telefone. 32279337. Duas meninas. Você sempre linda. Vem. E tem estreia aqui na Rede TV Shop. Estamos falando da Madeireira Brasil. Fernando, sejam bem-vindos. Tem muita coisa legal aqui, né? É isso aí, Marcos. É, nós temos aqui uma promoção pra você especial de piso Busquinelli. 47 por 47 B, por apenas R$ 8,90 um metro quadrado. Gente, tem essa telha aqui. Dá uma olhada nessa telha. Olha só o padrão de qualidade. A telha romana de primeira, por apenas R$ 890,00 o milheiro. Tem porta frisada, 70 ou 80 centímetros. Você nem vai acreditar nesse preço, hein? R$ 139,00. Eu disse porta frisada, 70 ou 80 centímetros, por apenas R$ 139,00. Além disso, tem tudo o que você precisa em madeiras, tem portas, tem janelas. Tudo esperando por você aqui na Madeireira Brasil. O endereço. É Avenida Alfredo Maia, 235. Telefone. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8, 8. Madeireira Brasil, sempre com mania de vender barato. E quem não quer comer bem, não é verdade? Então vem até o Espetinhos da B, se surpreenda aqui. Tanto no almoço, quanto no Happy Hour, que eu já falo já. Olha só o aparador pra você almoçar. Tudo feito com muito carinho, com muito cuidado pra você. Olha essa carne de panela de dar água na boca. Quem tinha feito agora pra você aproveitar. São muitas opções aqui no aparador. E quando o assunto também é aquele churrasco tradicional, gostoso, aqui você vai encontrar diversas opções. Maminha, tem frango, olha só, um abacaxi assado. Diversas opções com padrão de qualidade. Espetinhos abertos. Agora pra você que quer fazer um Happy Hour com seus amigos, colegas de trabalho, com a sua família, passar umas horas aqui, aqui também é fantástico. A noite tem rodízios e espetinhos. Mais de 50 opções de espetinhos. De javali, de káftas, são espetinhos diferenciados. Inclusive espetinhos de sobremesa. Tudo isso esperando por você. Ah, e o chope? O chope é brama, meu amigo. Vem até aqui e se surpreenda. Nossa Senhora de Fátima 955, telefone 3227-5148. O nome certo, espetinhos abertos pra você que quer comer. Bem, aproveite. Agora a gente vai falar da sua segurança, da sua família, da sua empresa. Vitiver, sistema 24 horas de monitoramento, sistema de segurança. E Roger, esse produto aqui, Roger? Trabalhamos com central de alarmes, das melhores marcas e modelos. Trabalhamos com cercas elétricas, equipamentos de primeira linha e câmeras. O que há de melhor no mercado nós temos aqui para oferecer aos nossos clientes. Claro, agora tem a cerca Concertina, que é... Muito interessante, é. Esse é um produto com bastante durabilidade, 5 anos de garantia. Somos especialistas nesse equipamento. Instalamos em obras públicas, em empresas, comércios. Ela tem 24 lâminas por volta. Ela suporta até 700 quilos de força a arrebentar um fio. Então é um equipamento muito durável, muito confiável. Vamos passar o preço? Olha, temos promoções a partir de R$ 20,00 um metro instalado. R$ 20,00 um metro instalado para você ter segurança. Vamos passar o endereço? Avenida Rodrigues Alves, 1435, quase esquina com nações. Telefone? 3206-1888. Viu-te ver? Com você onde estiver. Se você está procurando um semi-novo praticamente zero quilômetro, os melhores semi-novos do mercado estão aqui. Na Honda Lago Santos. Todos os carros totalmente revisados. Vou começar aqui hoje com uma Captiva Sport, motor 2.4, na cor prata. Esse carro tem 37 mil quilômetros para R$ 58.800. Depois eu tenho aqui um Fit LX mecânico, 2007, na cor preta. Esse carro tem apenas 44 mil quilômetros. O ano dele é 2007, para R$ 25.900. Depois eu tenho aqui um i30 GLS mecânico. Ele é 2012, na cor prata. Esse carro tem 71 mil quilômetros impecável para R$ 41.900. E para terminar, eu tenho aqui uma TRV LX automática 2012. Um carro com 80 mil quilômetros, todo revisado, para R$ 83.900. Eu tenho certeza que você adorou, né? Pode conferir mais no site? Isso, acesse nosso site e confira o nosso estoque. lagossam.com.br Qual que é o endereço? Nós estamos aqui na Marechal Rondon, do lado oposto da Polícia Rodoviária. E o telefone? 32018282. Se você procura um carro com baixíssima quilometragem, único dono na sua grande maioria, claro, carros praticamente zero quilômetro. Ronda Lagossam. Vem pra cá. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Busch, especialista em implante dental. E hoje ele vai falar sobre os benefícios. Comece perguntando para um paciente que perdeu um ou mais dentes. Quais são os benefícios do implante dental? O restabelecimento da mastigação e o importante, a autoestima do paciente. É um processo muito dolorido, caro ou demorado? É um processo extremamente rápido, a dor totalmente controlado e bem acessível. Uma pessoa sem os dentes, ela envelhece também, não é, doutor? Hoje a gente consegue rejuvenescer um paciente em apenas três meses. A gente consegue um rejuvenescimento bastante visível ao paciente. Pode assorrir e ter qualidade de vida. O endereço? Rua Monsenhor Claro, 1380, telefone 3224-2002. Vem até aqui, agende uma avaliação. Dr. Luiz Fernando Busch. Você quer reunir gente bonita, boa comida e muito lazer e diversão num só lugar? Boliche de Rap é o seu espaço. E Fábio, é o nome de bastante tradição já na nossa região, né? Com certeza, Marcos. O Boliche de Rap já está há mais de seis anos, trazendo muita diversão e entretenimento a toda a cidade de Bauru e região e o principal com o melhor atendimento da cidade. E eu estive sabendo que quinta-feira vocês têm uma promoção fantástica, que é o cardápio em dobro. Como é que funciona? Cardápio em dobro, muito bem lembrado. Todo cardápio em dobro, nós temos toda quinta-feira, porções, caipirosca, cerveja, uma delícia. Venha conferir com toda a sua família e seus amigos. E agora o final de ano está chegando, a gente sabe que tem muita confraternização de empresas, tem formaturas. Quais os tipos de eventos que vocês atendem? Aqui você pode fazer a sua festa, o seu aniversário, até o seu casamento. Você pode fazer aqui palestras, reuniões, venha fazer o seu evento no Boliche de Rap. Vamos passar o endereço? O endereço é na rua 3 de Maio, quadra 22. Telefone? 3879-7131. Para você reunir a galera e se divertir à vontade, é aqui, Boliche de Rap. Strike, lazer e diversão em um só lugar. Venha conferir. Vai ter gente que vai querer descer essas escadas assim, correndo. Estilo Matriais para Construção, para quê? Para aproveitar a promoção dos pisos. Aliás, não é à toa que o estilo Matriais para Construção é o rei dos pisos. Por quê? É o único que consegue vender melhor que todo mundo. Não só Bauru, como também região. Aliás, essa semana, pisos e porcelanatos com até 80% de desconto, você tem que aproveitar. Este piso que você está vendo é o Formigrês, a partir de R$ 7,99. E este R$ 8,99 é o piso porcelanato. Quem vende porcelanato por R$ 8,99, só o rei dos pisos. E tem mais, comprando acima de 30 metros, você ganha a argamassa, exatamente. Tudo isso esperando por você aqui, olha. Estilo Materiais para Construção, que é muito fácil chegar até aqui. Venha para as Nações Unidas até a quadra 45. Pegue à esquerda, como se fosse para o Sambódromo. Telefone é o 3281-2827. Barato todo dia, estilo Materiais para Construção. O rei dos pisos, este é imbatível. Preço baixo todo dia. É, aqui na atitude estofados. E tudo em 10 pagamentos. E a pronta entrega. Começar falando do Lorena. Exatamente, Lorena. 3,2 lugares, retrato inclinável. 100% em braço, 100% em cinquanto em curso. Corre em pistão, mãos assento, imperdível. Preço baixo, R$ 2.900, R$ 10,90. E o próximo? Esse aqui é o Vitória. Chese, dois cantos e um. Ele é imperdível. Preço baixo, R$ 1.990, R$ 10,99, R$ 9,90. Esse aqui é o Regiane. Regiane, dois cantos, dois excese, 4 a 100 detrás, encosto inclinável. 100% em cinquanto em curso, corre no pistão, mãos assento, imperdível. Preço baixo, R$ 4.500, R$ 10,450. E o próximo, Carlão? Esse aqui é o Nery. 2 a 190, 100% em braço, 100% em cinquanto em curso, corre no pistão, mãos assento, imperdível. Em 5 cores, a pronta entrega. Preço baixo, R$ 1.900, R$ 10,19. Tem mais conforto pra você? Esse aqui é o Daphne. 3 a 100 detrás, 3 encostos inclináveis. 100% em cinquanto em curso, corre no pistão, mãos assento. Em 4 cores, a pronta entrega. Preço baixo, R$ 2.500, R$ 10,250. Muito mais, Carlão. Esse aqui que é o Fran. 3 a 2 lugares. Ele é fixo, porém, silicone encosto, imperdível. Em 4 cores, a pronta entrega. Preço baixo, R$ 1.500, R$ 10,150. Próximo é o da Cota. Esse que é o da Cota. Molas assento, silicone encosto, últimas peças, a pronta entrega. Preço baixo, R$ 2.200, R$ 10,20. E o próximo, Carlão? Esse aqui é o Ster. 3 a 100 detrás, 3 encostos inclináveis. 100% em cinquanto em curso, morre no acento, corre no pistão. Em 5 cores, a pronta entrega. Preço baixo, R$ 1.500, R$ 10,150. E não para por aí. Não para. Finalizando aqui, ó. Vanessa, 2, Cante 2. 100% silicone encosto. Ele é os assentos, almofadas soltas encostos. Preço baixo, R$ 1.100, R$ 10,110. Todos lindíssimos e tem dois telefones. Exatamente. Aqui é a loja 2, 3, 2, 4, 3, 6, 3, 5, 3. Loja 1, 3, 2, 0, 3, 6, 3, 4, 3. Do Tistofados. Se você não abre modo de estar muito elegante numa festa ou um evento, é claro que você vai escolher a Desirê. Inclusive, está chegando agora muitas formaturas, né? Isso mesmo. E junto com elas, uma nova coleção esperando, né? Aqui na Desirê. E a tendência ainda continua. Muito bordados, rendas, transparências, bordados em pérolas, paitês. Olha que lindo, né? É, e... Curtos também tem? Curtos também temos. Certo. Você que é só um convidado, né? Para uma festa, mesmo para uma formatura, não precisa ir de longo. Você vai de curtinho. E aqui na Desirê também tem. Mas esse longo aqui também está lindo demais, não é verdade? Olha só. Com bastante brilho para formandas, tudo, né? O Kit, e noivas, primeiro aluguel? Isso, temos também o primeiro aluguel para noivas e festas. Tá certo. Por isso e muito mais, você tem que vir até aqui. Vai fazer uma festa ou vai a uma festa, venha antes na Desirê. Qual que é o endereço? Avenida Getúlio Vargas, 1630. Telefone? 32045110. Você sonha? A Desirê realiza. E tem um estreia aqui na Rede TV Shop. RA Aquecedores, loja exclusiva Solis para Bauru e toda a região. Luciano, sejam bem-vindos. Vamos falar dessa ideia maravilhosa de trazer energia sustentável aqui para a população? Vamos sim, Marcos. É isso aí. A RA Aquecedores é uma empresa diferenciada no segmento de aquecedor solar de água. É uma loja exclusiva da marca Solis, que é líder nacional de aquecedor solar. Preocupada com o meio ambiente, a RA Aquecedores traz soluções sustentáveis em energia, com muito conforto e segurança. Água quente o ano todo para a sua família. Temos aquecedores para residência, hotéis, motéis, academias, clínicas, indústrias. Temos uma consultora exclusiva para personagens ao seu projeto. E temos também uma equipe técnica para instalar e fazer a manutenção do seu aquecedor. Venha conhecer a RA Aquecedores, uma loja da marca Solis. Qual que é o endereço? Rua Rio Branco, número 2931. Telefone 32438858. Não esquece, para ter água quente o ano todo, com muita responsabilidade ecológica, é a QRA Aquecedores, loja exclusiva Solis para a Bauru. Peça um Solis você também. Tchau pai, tchau mãe, já volto. Não era você que queria um partidão para a nossa filha? Olha aí. Mitsubishi L200 Triton 2015, mais autonomia, maior tanque da categoria. Ou seja, anda muito tempo sem precisar abastecer. Não era você que queria um netinho? Vovô. Mitsubishi L200 Triton 2015. Agora é hora de falar em potência, conforto e tudo mais que o Mitsubishi pode te oferecer. Veracruz Mitsubishi chegando para hoje. O Gustavo mostrar para a gente, falar um pouquinho mais sobre a L200 Triton. Lindo esse carro. Isso, essa aqui é uma versão HLS Flex, com motor 2.4, 142 cv de potência, caminhonete já é completa, com airbag, ABS, roda de liga 16, vidros e trava nas quatro portas, direção hidráulica, caminhonete completinha. Completinha. E você vai falar o valor. A partir de quanto, Gustavo? Hoje a gente tem versão Flex a partir de R$ 71.500. Você vem até aqui, você vai conhecer pessoalmente, você vai se surpreender que realmente vale a pena, é um Mitsubishi. Vamos passar o endereço, Gustavo? Nós estamos na Avenida Nações Unidas, 3251 e o telefone é 31047000. É um Mitsubishi, é uma máquina para você. Vem até aqui, Veracruz Mitsubishi. Chopperia do outro lado, um lugar muito aprazível, agradável para você passar momentos especiais junto à sua família, os seus amigos, tudo o que há de melhor na gastronomia e, é claro, pizzas de vários sabores. Aliás, por falar em pizza, mês de outubro, mês da criança, tem uma promoção especial, né, Alzira? Isso, nós estamos com uma promoção no rodízio para criança. O rodízio de adulto custa R$ 23,90. O de criança já é R$ 17,90. E esse mês, durante esse mês, vai estar a R$ 8,95. Olha só, metade do preço que já é bom. Metade do preço. R$ 8,95 vale para crianças de que idade? Crianças de 6 a 10 anos. E até o dia 31 de outubro? Até 31 de outubro. Que bacana. E aqui também tem sempre aquele chope Brahma geladinho, numa promoção especial. Isso, temos a torre de chope com 3,5 litros a R$ 65,00. Vamos passar o endereço? Isso, Nações Unidas 2979. Telefone? 3, 2, 2, 7, 7 mil. Quer passar momentos agradáveis com aqueles que você ama? Vem para cá, choperia do outro lado. Aqui você se sente em casa. A Móveis Brasil dá um show em qualidade, dá um show em preços baixos, não é verdade, Bruno? Exatamente, aqui é sempre imperdível. Muito bem, começando com esse multiuso, bom demais, né? Fantástico, armário parado de serviço, acabamento V branco, a suporte de vassoura nas portas, a profundidade dele dá para você guardar uma escadinha, uma tábua de passar, prateleira removível, já vem de fábrica com fechadura e com rodízio. Muito bom, e o preço dele? Olha, imperdível, 10 parcelinhas de R$ 31,50 no cartão, sem juros. Olha que ótimo, aproveite. E aqui também, olha, uma mesa de centro, né? Exatamente, um complemento aqui, olha, conjunto de centro e lateral, 100% MDF, em preto, resistente a risco. Certo. Alto padrão, mesa de centro por 10 parcelinhas de R$ 21,70 sem juros nos cartões. Muito bom, e a mesa lateral? E a mesa lateral, R$ 10,19 e R$ 60,00 sem juros nos cartões de crédito. São muitas opções para decorar, para personalizar a sua casa, para resolver com preços especiais, não é verdade? Só aqui no Móveis Brasil. Endereço? Rua 1º de Agosto, 640 no centro. Telefone? 3232-6145. Móveis Brasil, sempre com você. Marina, explica isso direito para mim, quer dizer, se eu quiser receber na minha casa roupas para vestir os meus filhos, eu posso fazer isso? Gente, estou falando aqui do Bauru Shopping, da Lilica e Tigro, viu? É isso aí, Marcos, a gente leva para você, eu sei que a vida é corrida, o trabalho, e eu quero comodidade para vocês, eu levo em casa para provar, por um presente. Muito legal. A pessoa, como que ela procede quando ela quiser receber uma roupa em casa para provar? Olha, fala com a gente pelo WhatsApp, é o 98200-4444, tem o Face, Lilitigre e tem o telefone aqui da loja, 3227-6729. Que legal, e olha, dia da criança está chegando, os brindes aí não acabaram, né? Ainda não, mas tem que vir para garantir o seu, nas compras acima de 500 reais, leva esse kit relógio com 5 pulseiras para trocar personalizadas. Que legal. No Bauru Shopping, piso terra e o telefone? 3227-6729. Lilica e Tigro para você vestir muito bem o seu filho com qualidade, economia e bom gosto. A Perfil Casa, Marcelo, está com uma grande novidade. Isso mesmo, Eric, é com grande satisfação que nós anunciamos que em breve a Perfil Casa será a Mobiliário. Muito bem. Serão duas lojas, a primeira, a linha Home, que é para ambientes internos, onde nós estamos trazendo os principais designers brasileiros, com muita novidade, realmente produtos muito diferenciados, com preços bem acessíveis. E a segunda loja, que fica aqui ao nosso lado, que é a loja Garden, onde o nosso cliente vai encontrar toda a linha para varanda, piscina, com novos fornecedores, uma loja bem completa, bem dentro daquilo que o nosso interior precisa e realmente com produtos muito bacanas. O que já era bom vai ficar ainda melhor, como por exemplo o que nós estamos vendo aqui, né? É isso mesmo, Eric. A gente nota que hoje o Mobiliário Nacional, ele realmente deu um salto muito grande. Antes nós tínhamos uma dependência com o mercado externo. Hoje os nossos designers são realmente referência no mundo todo. Então esses produtos hoje estão aqui, você encontra na Mobiliário e pode conferir isso pessoalmente. Isso acaba sendo mais acessível por ser nacional e com a mesma qualidade. É, antigamente a gente tinha, por ser designer, um preço muito acima daquilo que seria o ideal. Hoje não. Hoje nós conseguimos trazer esse mesmo Mobiliário realmente com um preço muito bom. Olha que novidade para você chegando ao Mobiliário. Tudo isso e muito mais esperando por você aqui no Getúlio Vargas. 996 e 986. Telefone? 3202-8580. Mobiliário, vem conhecer. Produtos de higiene e limpeza para a sua casa ou empresa a preço de fábrica? O nome certo é Brumax. É, você tem profissionais à altura que você merece, sempre orientando o produto certo para o local certo, para que você faça uma boa economia de produto, racional e água, que é muito importante hoje. Temos uma vasta linha de produtos. Tudo que você precisa para a limpeza do seu estabelecimento, na sua casa, você encontra aqui. Panos multiuso, enceradeiras industriais. Aqui você encontra realmente tudo o que você precisa. E agora, com detalhe, se você quer varrer de uma forma eficiente e eficaz, sem dar dor nas suas costas, aqui você tem mó pipoca, uma promoção fantástica. Você tem também uma coisa para desestressar você. Se o seu coração está batendo, Brumax, Brumax, vai calma. Com o chinelo onde estresse, o seu coração sempre vai bater. Brumax, Brumax, Brumax. Rua 1º de agosto, 12h37, telefone 336666444. Venha, Brumax, você vai se surpreender. Comprar uma moto zero quilômetro é sempre um sonho. E para você realizar esse sonho, o nome é Kobe Motos Kawasaki. Aqui você pode adquirir a sua moto zero quilômetro através do sistema de consórcio. E a partir dos 16 anos de idade, você já pode fazer um consórcio. Simone, quais são as principais vantagens de se fazer um consórcio e não financiamento? Ah, sim. Você não vai ter burocracia alguma. Vai ser fácil de você fazer o seu consórcio. Traga apenas o seu RG, CPF, comprovante de endereço. Já vamos colocar você num grupo em andamento. E as parcelas são bem pequenas. Olha só, vamos dar um exemplo, então. Essa Ninja 300 cilindradas, qual seria o valor da parcela? Apenas R$ 249. Olha só, R$ 249 é uma parcela pequenininha. Sem contar que ao invés de dar entrada no financiamento, você pode dar um lance, né? Sim, o lance vai ser a seu favor, que você vai poder abater em quantidade de parcelas. Então não perca tempo para realizar o seu sonho em andar de moto zero quilômetro em Kawasaki. Aqui, Kobe Motos Kawasaki. O endereço? O Araújo Leite 96. Telefone? 2108-1100. Com a Nela chegando para colocar muita qualidade na sua refeição. Aqui você faz o seu almoço self-service com 10 tipos de salada, 12 tipos de pratos quentes, um delicioso churrasco e você ainda leva a sobremesa grátis. Agora tem novidade para você. Esse aqui é o cartão Fidelidade. O que seria esse cartão? Você, cliente, com a Nela, vem até aqui e faz as suas 10 refeições. Você fazendo 10 refeições aqui, a 11ª é de graça. Muito bacana, não é? São dois endereços para você. Joaquim da Silva Marta, 2033 e Otávio Pinheiro Brizola, 771. É claro, a gente tem sempre que falar que eles atendem a empresas e é claro que você também encontra Marmitas e Marmitex com super qualidade para as suas refeições. Para mais informações, o 3245-3631. Com a Nela, Marmitas e Marmitex. Atenção, duas recebentes oportunidades para você que está procurando um apartamento. Começando com um apartamento próximo do shopping aqui. Um negócio de imobiliários com o Rodrigo, certo? É isso aí. Próximo ao shopping, ali em residencial Atlantis. Construtora Adplan. Acabou de entregar. São dois dormitórios, sendo uma suíte. Completíssimo em armários, sala de estar, sala de jantar, uma vaga de garagem, portaria 24 horas. Ótimo apartamento aí para você que quer investir ou que quer morar. A segunda oportunidade, na Vila Aviação. Vai entregar agora, no primeiro semestre do ano que vem, construtora dinâmica. Ali em frente é o restaurante Tayu. Um belo apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte. 71 metros quadrados, varanda gourmet, duas vagas de garagem, lazer completíssimo. Lindo para você também. São duas excelentes oportunidades, entre muitas outras que você vai encontrar aqui na 1 Negócios de Imobiliários. Qual o endereço? Júlio Maringoni, 1228, sala 1. Telefone? 3206-9005. A 1 Negócios de Imobiliários. Olha só, até um tempo atrás, quando falávamos em iluminação, a gente pensava apenas em lâmpada, não é verdade? Mas os tempos mudaram e agora, quando a gente fala em iluminar o ambiente, pensamos em lâmpadas, luminárias, arandelas. E tudo isso e muito mais você encontra na Stock Art aqui em Bauru. É especialista em iluminação e em economia. Olha só, plafon caixa de sobrepor quadrado 20x20 para duas lâmpadas compactas, apenas R$ 34,80. Plafon de embutir quadrado 20x20 também para duas lâmpadas compactas, R$ 47,20. Arandela retangular 5 vidros para uma lâmpada compacta, R$ 39,90. E tem também arandela triangular para uma lâmpada somente R$ 36,90. É preço baixo e qualidade de verdade para decorar e iluminar sua casa, seu escritório e os mais diversos ambientes. Porque economia, bom gosto e qualidade é aqui. Stock Art Bauru, tudo o que você precisar em iluminação na Rio Branco 763. Telefone é o 3232 2788 Stock Art. Comendo a gostar não é só gostoso, como também saudável, né Fátima? Sim, é muito saudável, gostar. Nós estamos apresentando o nosso aparador de saladas, né? E nós temos vários tipos de saladas todos os dias. Muito bem, tudo fresquinho, tudo bem gostoso. É. E diversos pratos quentes também, né? Sim, nós temos diversos pratos quentes, temos a calda bovina, que é a rabada, que é um prato chefe do Gustavo e diferenciado. Muito bom. E a sobremesa, uma variedade de sobremesas e aquele doce que a vovó faz, não é verdade? Sim, é, nós estamos imitando a vovó, né? Certo. Nós estamos fazendo uns doces caseiros, doce de leite, que não contém amido, é puro leite e açúcar, doce de abóbora. Nós temos sagu, temos arroz doce, pudim, quindim, nós estamos com uma variedade de doces. Dá água na boca. Getúlio Vargas? 8, 28. Telefone? Telefone é 32456402. Gostar. Você quer deixar sua casa muito mais bonita? Então você tem que conhecer a Stort Plástico Espumas. Uma loja com uma grande variedade de produtos e, é claro, produtos de qualidade. Nós estamos hoje aqui no setor de tecidos. Então, Stort, esse tecido Animal é uma novidade. Lançamento, deixa o móvel muito bonito. Além do tecido Animal, nós estamos também com o jacar floral, que é primavera. Para deixar a casa assim, um estilo primavera, né? O tecido suede, tanto ao liso como amassadinho, também está em alta. Bem-vindo ainda na revista Casa Cláudia, como top de decoração. Tudo para decoração. Tecidos hoje você pode usar em vários ambientes da sua casa. E, é claro, aqui você vai encontrar exclusividades, o que há de melhor. Com certeza você vai se surpreender. Vamos passar o endereço, Stort. Rua Montenhor Claro, 440, o telefone é 3227-506. Vem até aqui, venha conhecer. É uma loja, como eu já te disse, com uma grande variedade. Stort, plásticos e espumas. Vem pra cá, porra. Barracão Mais Supermercados. Ninguém vende mais barato todo dia. Eu convido você a passar no caixa e descobrir a diferença que você vai pagar comprando aqui. Barracão Mais Supermercados. E essa semana tem uma super oferta aqui, olha, a ração pedigree ao molho. Custava R$ 1,99. Está caindo o preço para R$ 1,59. Então, aproveita aqui, você vai economizar realmente. Falando ainda em ração, ração Whiskas, filhotes de R$ 1,69. Você esquece o valor, vai pagar apenas R$ 1,19. Então, aproveita porque o preço está caindo. São diversos sabores, está certo? Ração Whiskas, Temptations, de R$ 4,59, por apenas R$ 3,95. Quer mais? Acima de R$ 30, a cada R$ 30, você ganha um cupom para concorrer a dois HB20. Só podia ser aqui, Barracão Mais Supermercados. Quer economia? Quer ter a chance de ganhar o HB20? Então, aproveita e compre no lugar certo. José Henrique Ferraz, 1135, telefone 499-4200. Ninguém vende mais barato todo dia. Só Barracão Mais Supermercados. Vem pra cá. Balo Arts Baby chegando com dormitórios em promoção pra você. A gente começa falando desse aqui, ó. Esse é o berço xodó em metro e faz parte do dormitório também. O armário premium, três portas e três gavetas e a cômoda premium, cinco gavetas. Esses três itens de R$ 1.557, por R$ 1.499 à vista ou dez vezes de R$ 149,90. Agora, você levando os três itens, você não acredita, você leva de brinde. Esta cama é a cama babá condessa. Incrível, não é? Agora, tem um outro dormitório pra você em promoção. É o armário Kid Treliça, a cômoda Kid Treliça e o berço Treliça. Os três itens de R$ 1.957, por R$ 1.499. Você também pode parcelar em dez vezes de R$ 149,90. Tudo isso pra você na rua 13 de maio, 780, o telefone 3222-6584. Balo Arts Baby, o carinho que seu filho merece. A Musical.ly preparou uma super novidade pra você agora. Presentear seu filho ou sua filha com violão. Com certeza, Eric. Promoção de violão infantil aqui na Musical.ly para o Dia das Crianças. Você pode comprar o violão Fênix, modelo Disney, carros ou princesas. O valor, ele era R$ 289 e está por R$ 260,00 em dez vezes sem juros. Olha que ótimo. Aí tem também o violão Fênix, também da Disney e modelo Mickey. O valor dele era R$ 335 e derrubamos pra R$ 300,00 em dez vezes sem juros. Dez de trinta, que ótimo. Mas se o meu filho e minha filha não sabem tocar... Não tem problema. Vem aqui pra Musical.ly que a Musical.ly tem escola e ele vai ganhar aulas grátis. Olha que ótimo. E tem mais. Bateria. Sim, isso mesmo. Bateria Tiger, modelo JW123. O valor dela era R$ 390 e está por R$ 351,00 em dez vezes sem juros. Olha que ótimo. E tem também aqui, olha que maravilha, a bateria Tiger Junior. Uma bateria um pouquinho mais superior, mas o valor dela é R$ 890,00. Derrubamos pra R$ 800,00 em dez vezes sem juros. Olha que ótimo. A Musical.ly é dez pra você. E agora é doze dia das crianças, está aí doze de outubro. É claro que você não vai deixar passar em branco e vai comprar o presente no lugar certo. Com certeza. Qual foi o endereço? Avenida Rodrigues Alves, 730. Telefone? 3226-1390. Musical.ly? A música ao seu alcance. E pra cá, tenho certeza que você vai se surpreender. Principalmente agora no Dia das Crianças. Aproveite. Estamos aqui na Orleans Peugeot, a marca que mais cresce em Bauru e toda a região. Os clientes mais satisfeitos, mas também puderam, né Tiago? Exato, Marcos. Cabos lindíssimos. Olha, dá uma olhada nesse hatchback compacto aqui. É o 308. Vamos falar um pouquinho dele? 308. Carro completo, luzes diurna, rodas de liga leve, motorização 1.6, flex start, teto panorâmico, computador de bordo, possui freios ABS, sistema de som com controle no volante, conversões a partir de 55, 890 ou financiamento de entrada, mais parcelas de 695. Olha só, parcela pequenininha, hein? Agora, pra você que de repente gosta mais de um carro mais espaçoso, com porta-malas, com mais espaço, tem pra você essa opção lindíssimo 408, um sedã maravilhoso também, né? Esse carro é maravilhoso, design e desenho dele fantástico, motorização 2.0, faróis de neblina, rodas de liga leve, um maravilhoso porta-malas, ar-condicionado digital bisone, possui freios ABS, airbag, carro com versões a partir de 55, 390 na opção mecânica e financiamento com taxas exclusivas. Olha só, se você quer um carro com design, com qualidade, carros bonitos, carros que realmente vão satisfazer sua família, satisfazer você, estão aqui na Orleans Peugeot. O endereço? Avenida Nações Unidas 975. Telefone? 3102-3333. Pensou em carro novo, pensou em carro maravilhoso, pensou em Orleans. Peugeot é Orleans? Orleans é Peugeot. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans. O Bazar da Construção traz uma surpresa pra você que está assistindo a rede do TV Shop. Surpresa boa pra quem quer economizar. Exatamente, Eric, o melhor preço da região, viu? Muito bem, nós vamos falar de... Argamassa. Muito bem, essa argamassa aqui é o seguinte, até no panfleto que já estava o preço bom, estava R$ 5,79, mas você vai fazer um negócio melhor pra quem está assistindo. Pra quem está assistindo, Eric, o valor dela, olha, preço quase de custo, meu amigo, R$ 4,99. Olha, você pode pesquisar por aí, é como se você fosse hoje na fábrica da Voltona Antiga e comprasse direto com a empresa, não é verdade? Exatamente, o melhor preço mesmo, viu, Eric? Tá certo, e essa aqui? Esse aí é o Vatomassa C3, ela é piso porcelanato, área externa, né? O valor dela é de R$ 26,90 por R$ 18,80. Olha, preço cair, falando em porcelanato, isso aqui é o A, né? Esse aqui é o A, retificado, muito bom da Elizabeth, Metro Best, retificado R$ 39,90 por R$ 32,90. Olha só, qualidade, hein? Tem muitos modelos pra você escolher e revestimento também. Esse revestimento, muito bom da Via Rosa, a R58000 B, R$ 26,90 por R$ 19,90. Ótimo, e o Vatomidade? Vatomidade, pra Vatomaldrame, pra tudo que é problema de umidade. Esse produto aí, meu amigo, ele está de R$ 39,90 por R$ 29,90. Certo, e essa aqui? A massa corrida é comum de R$ 25,90 por R$ 23,90. A câmera 2, a telha? A telha, olha, a telha, fibro-cimento, esse produto da Israelite, de R$ 366,00 por R$ 1,10, fibro-cimento, R$ 89,80 por R$ 59,90. Castelo Branco? R$ 27,72. Telefone? R$ 32,362424. Bazar da construção? Tudo para a sua obra, sem complicação. Você já sabe, mas sempre é bom lembrar, pra deixar a sua casa sempre na moda, é Cristal Decora, aqui na Avenida Getúlio Vargas, e essa semana a loja toda é com 50% de desconto. Dá uma olhada nesse estofado aqui, que maravilha, estofado móvel, retrátil, reclinável, R$ 2,25,00 por R$ 1.599,00. E é claro que aqui na Cristal Decor, além de estofados, você encontra artigos de decoração, tem abajur, aparadores, home, tem muita coisa legal. E tem promoções também especiais de estofados nessa semana. Tem também esse aqui, que é o estofado Marcelo, R$ 2,5,00. Esse estofado também é retrátil, reclinável, lindo, lindo, por apenas R$ 1.899,00. Quer uma poltrona? Tem poltrona Paris, olha que linda essa aqui, preta, por apenas R$ 499,00. Tem o estofado Verón, 2,30m, também retrátil, reclinável, por R$ 1.799,00. E uma promoção especial, o estofado Garbo, 3 metros, por R$ 1.899,00. Agora, quer uma mesa linda? Olha só essa aqui, mesa com 6 lugares. Olha como ela fica lindíssima aí, na sua casa, o conjunto de mesa com 6 lugares, por apenas R$ 2.199,00. E por falar em mesa linda, mostra essa aqui, olha. Maravilhosa, mesa com 6 lugares, mesas Amoura, por apenas R$ 2.999,00. Cristal Decor, na Avenida Getúlio Vargas, 2197, o telefone é o 3879-4030, a sua casa sempre na moda. Eu quero que você conheça o Tóquio Sabores, que agora tem uma super novidade. Você também vai encontrar uma variedade em sushis e sashimis, com padrão de qualidade Tóquio, né, que você já conhece, uma variedade também em saladas à vontade aqui para você. Mas o grande charme do Tóquio Sabores, o diferencial que você vai encontrar, a gastronomia nacional aqui também, uma gastronomia mineira, baiana, até uma feijoada você vai encontrar. Olha só que delícia! E o Tóquio você já conhece, tudo aqui é feito assim, ó, num capricho. Olha só esse salmão ao molho de marafujá. Isso é uma delícia esperando por você aqui. Também tem massas, gastronomia italiana, são muitas opções que você vai encontrar. Aí você me pergunta, e a sobremesa? Olha a sobremesa de hoje, kiwi com leite condensado, morango com nutella, banana com leite condensado. São três endereços para você, Restaurante Tóquio, que fica na Rio Branco 2247, também na Praça Rui My Boss 248. E aqui, Tóquio Sabores, que inaugurou recentemente aqui na Combinador 280, telefone 3010 4714, que é uma gastronomia diferenciada, Restaurante Tóquio, com a Comissão Sabores, vem pra cá. JG Decorações chegando com toda a sua credibilidade. Afinal, são mais de 35 anos no mercado, mais de 20 anos em Bauru, claro, com a qualidade que você, consumidor, merece. Geraldo, aqui a gente vai encontrar papéis de parede, rodapés, todos produtos realmente de qualidade, não é? Exato. Nós estamos há tanto tempo no mercado e continuamos no ramo, por quê? Procuramos fazer o melhor. É o cliente 100% satisfeito. Exatamente. Então, quando você faz o melhor, você pode continuar fazendo, porque há muita indicação. Pessoas que estão satisfeitas vão indicando as outras, né? Então, assim a gente está aqui há mais tempo no ramo. Exatamente. A gente vai falar de piso laminado, que aqui também você faz a instalação, você tem uma equipe técnica especializada na instalação. Enfim, você vai encontrar aqui pisos laminados e esse especial é com brilho, é isso? Exato. Nós temos pisos laminados em todas as marcas, tá? Mas esse produto, com exclusividade, é um produto com brilho, você vai encontrar somente aqui na JG Decorações. Esse é um produto diferenciado para atender você com todas as garantias, com a nossa mão de obra de instalação e queremos fazer para você o melhor. Ótimo. Tem promoção nesse piso? Tem promoção. Esse piso aqui, ele custa R$ 119,90, ele está saindo por R$ 89,90 no preço de promoção. Incrível. Vem até aqui, você vai se surpreender. O endereço. Aqui é a rua Gustavo Maciel 2180, no 21 Center, na loja 5. Telefone? 32243010. JG Decorações. Garantia de qualidade. A Concreta Imóveis traz duas excelentes oportunidades, uma excelente localização, Ministério 2, começando com a residência. Isso, exatamente. Uma casa com 290 metros de área construída, 3 dormitórios com uma suíte, todas com armários planejados. Banheiro social, lavabo, escritório, cozinha planejada, livre para 3 ambientes, área de serviço também. Churrasqueira e hidromassagem. O legal desse imóvel é que ele financia e aceita permuta também por outros imóveis em Bauru. Bom, um fino acabamento, uma excelente localização. Nós estamos falando de um imóvel de alto padrão, né? Bem localizado. Muito bem. Agora eu quero um apartamento. Isso, apartamento no Jardim América, condomínio Ilha Bela. 110 metros de área construída, sol da manhã, andar alto, 3 dormitórios com uma suíte, todos com armários. É sacada nos dormitórios e também na sala. O legal desse apartamento é que está por 330 mil. O valor dele no mercado é 410 mil reais. Por isso eu consigo financiar também. Financia o valor abaixo do mercado, só que na Concreto Imóveis. Ah, com certeza. Você tem que aproveitar. São excelentes oportunidades que você encontra e essa especificamente numa excelente localização, né? Bem localizado aqui no Jardim América. Muito bem, então. Se surpreenda você também. Corretores de espantão esperando por você. Qual que é o endereço? Getúlio Vargas, 2250. Telefone? 2106-9500. Quero falar direto com o Lopes. 99866-7290. Concreto Imóveis. Tradição em bons negócios. A temperatura subiu e os preços baixaram aqui na Eletro Sem Limites. Tudo o que você precisa para a sua casa em material elétrico de qualidade você encontra aqui. E olha só, por falar em temperatura subiu, tem promoção especial desse ventilador de teto, 3 pás com globo, da Ventisol Wind, muito, muito bacana, por apenas R$ 98,00. E além desse modelo, tem muitos outros modelos. Tem de 3 pás, de 4 pás, uma infinidade de modelos em ventiladores para você. Quer mais promoção? Tem mais. Tem esse plafond redondo. Duas lâmpadas, 30 centímetros, por apenas R$ 34,90. É o para duas lâmpadas. E por falar em lâmpada, a lâmpada que vai nele é essa aqui, ó. É uma lâmpada muito especial, lâmpada eletrônica 25 watts, espiral, por apenas R$ 10,90. Lembrando que a lâmpada de 25 watts, quando ela é eletrônica, ela corresponde a 100 watts daquela lâmpada tradicional. O endereço para você, Rua 1º de Agosto, 1445, um estacionamento próprio, melhor facilidade em pagamento. E é claro, tudo o que você precisa para a sua casa você encontra aqui. Materiais elétricos de qualidade é aqui, eletro sem limites. Olha, se a carne é para o dia a dia ou para um churrasco, você tem que conhecer Casa de Carnes Luane. Porque aqui tem padrão de qualidade, tem muitos diferenciais. É para você que quer comprar sempre o melhor, para você e para a sua família. Olha, tem aqui uma linguiça, fabricação própria da Casa de Carnes Luane. Eu tenho certeza que é para surpreender até o paladar mais exigente, certo? São muitas opções que você vai encontrar aqui. Cáfita, frango, espetinho de coração, que é uma delícia. E muitas outras opções. E até mesmo para você assar, olha só, um queijinho delicioso. esperando por você aqui na Casa de Carnes Luane. Quando o assunto são os melhores potes de carne, você vai encontrar aqui também. Fraldinha, maminha, picanha, do jeito que você quiser, gorda, magra. O importante é que todos os dias chega carne aqui, bem fresquinha para você. E você pode pedir que eles entregam para você. Telefone 3231-2648. Venha pela Duque de Caxias até o final, na Praça Antônio Macleto Chaves, 220. É claro que eu estou falando de Casa de Carnes Luane. Aproveite, vem para cá. Solário é uma loja completa e exclusiva para você. E olha só, tudo que você precisa para decorar e a sua casa para o final de ano, já tem aqui porque tem muita novidade. Ná, Gilá, são muitas peças, muita coisa bacana chegando, né? Muita coisa bacana. Solário é uma loja completa porque ela entende que a casa é como um todo. Então, hoje vamos dar uma ênfase nos objetos, nos complementos da casa, não só nos móveis. A gente está com a loja completa de novidades, recebemos muitos objetos, muranos, vasos, quadros, telas, espelhos, complementos, mesas laterais, carrinho de bar. Enfim, uma linha enorme e tem a novidade que a Solário está, que são as cabeceiras de cama, os papéis de parede, as colchas, para deixar os quartos também das suas casas mais bonitas ainda. Que legal. E olha só, tem um trabalho aqui, um sistema que eles têm para levar na sua casa a decoração, os móveis, para ver como que fica no seu ambiente. Isso é muito bom, né? É, é o nosso sistema que a gente chama de teste de decor. A gente leva para o cliente experimentar, para ver como que fica no ambiente, para ele saber como vai ficar na casa dele. Então, a cliente vem, escolhe e a gente leva para experimentar. Tá certo, tá entendido? Então, para você decorar a sua casa com muito bom gosto, você tem que vir aqui fazer uma visita. Vamos passar o endereço? Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 1217. O telefone? 3227-7204. Decore a sua casa com muito bom gosto, com muita elegância, fazendo uma visita aqui na Solário. Solário? Uma loja completa e exclusiva. Calçadão Music Center chegando com toda a sua variedade e qualidade em produtos. E olha só, para você que é apaixonado por tecnologia ligada ao som, e novidade para você, interface, João Paulo? É isso aí, estamos aqui com várias interfaces bacanas para você que está começando um home studio. Temos a Scalette com dois canais balanceados, muito legal. E temos também a AVI M-Box Mini, que já vem com o Protus 11, chave i-lock para você baixar direto do site da Protus, os plugins originais. Muito legal. Muito bacana mesmo, vale a pena você vir até aqui conferir. Agora, para você que está precisando de uma mesa, também vocês têm para todas as ocasiões, não é, João? Exatamente. Para todas as ocasiões. Para você que tem um barzinho, um restaurante, igrejas, temos mesas de vários tamanhos, para vários tipos de estabelecimentos. De repente um DJ amador começando, um DJ profissional, vai encontrar aqui. Temos também, vai encontrar aqui tudo para começar o seu negócio. Agora, esses microfones aqui, considerados os melhores do mundo. Os melhores microfones do mundo, você encontra aqui na Costa Dome Music Center. Você encontra o Shure, você encontra o Sennheiser, PG-58, PG-48, SM-58, Beta. Qualidade na voz. Qualidade na voz e espetacular. Maravilhoso. Com certeza você tem que vir até aqui, que vai se surpreender. A loja, é claro, cheia de instrumentos musicais para você, com o endereço, João Paulo. É Rua Batista de Carvalho, quadra 731. Telefone? 3, 2, 4, 3, 50, 40. É o Saddam Music Center. A música no lugar certo. A Anishimóveis traz duas excelentes oportunidades em condomínio fechado, começando muito bem, Marcos, com o Világio 2. Isso mesmo, quatro dormitórios, sendo duas suítes, uma casa maravilhosa, um fino acabamento, toda planejada, com revestimento em porcelanato, um espaço gourmet com piscina aquecida, churrasqueira. Completa em armários, são três salas, uma casa muito linda. Muito bem, alto padrão, né? Inclusive o condomínio também de alto padrão, né? Com certeza. E para você que quer conhecer um pouco mais, sem sair da sua casa, o Marcos tem a solução. Isso. Visite o Facebook do seu corretor, Marcos Cavalieri, onde você vai visitar todos os imóveis sem sair do seu computador. Eu faço um tour aí, são excelentes oportunidades. Marcos Cavalieri, o Facebook. A outra oportunidade é no Primavera. Condomínio fechado em Piratininga, Primavera, estamos falando de uma casa com terreno de 600 metros quadrados, três dormitórios, uma suíte americana. Certo. 230 já era construída, um escritório, sala de home, espaço gourmet maravilhoso, com forno a lenha, churrasqueira, quintal com lindos coqueiros e observação. Essa é a casa, o proprietário aceita como forma de pagamento um apartamento na Zona Sul com três dormitórios. Muitas oportunidades você vai encontrar aqui. Qual que é o endereço? Rua Araújo Leite 2520, telefone, 3104 7070 ou 9117 1819 ou Marcos Cavalieri no Facebook. Pra que sonhar? Isso aqui você pode realizar. Você que busca móveis planejados para a sua casa com extremo bom gosto, versatilidade, design avançado, mobile up e ambientes planejados é o lugar certo. E olha só essa cozinha que eu quero mostrar pra você esta semana. Uma cozinha fantástica, padrão Hunter. Ela é 100% MDF, 100% editável e tem também aí novos padrões fantásticos, lindíssimos. Olha aqui, mostra aqui. Que lindo. Um mais lindo que o outro pra você. É uma cozinha que você só encontra aqui na Mobile Up Ambientes Planejados. E aqui nós temos uma promoção especial pra esta semana. Olha só. Esse aqui é um dormitório juvenil por apenas 5 mil reais. Mostra esse quarto porque é quarto completo por apenas 5 mil reais com todo esse padrão de qualidade que a gente já sabe só que na Mobile Up tem. Tota, vamos passar o endereço? É Rua Professor José Ranieri, 274, Praça do Limbo. O telefone é 3245-1836. Se você quer então mobiliar a sua casa com extremo bom gosto, com muita qualidade, versatilidade, mobile up e ambientes planejados. Às vezes você não encontra em supermercados, você não encontra em farmácia, você não encontra em lugar nenhum. Só aqui no Empório Rodrigues. São produtos naturais, diferenciados e é claro, com padrão de qualidade em Empório Rodrigues. Agora isso aqui vai bem com tudo. Isso aqui é o alho temperado em conserva e o preço está muito bom. Apenas 7 reais e 75 centavos. Só podia ser aqui no Empório Rodrigues. Você encontra uma variedade de produtos aqui, produtos saudáveis. Inclusive, olha só, o sal rosa do Himalaia. Qual que é a diferença deste sal para um sal normal? Ele contém menos 60% de sódio. É saúde para você e para a sua família. É Empório Rodrigues, claro. Então, aproveita. São muitas opções. Grãos, farináceos, diversas opções. Isso aqui, por exemplo, é o arroz integral, agulhinha, por apenas 2 reais e 90 centavos o quilo. Tudo isso, esperando por você aqui no Empório Rodrigues, mas aqui é o ramo 551, telefone é o 3222-4994, passado de presente para você, claro, com o Empório Rodrigues. Bandeirantes Bauru com muitas novidades, Renê. Sem dúvida. E mantendo as promoções. A butina à prova d'água para os motociclistas, 3 parcelas de 55 reais. A butina de segurança de vaqueta, de 54 por 49 reais. A única butina com CA para eletricista, também em preços imperdíveis. Além de toda essa gama de produtos e também de óculos. E mantendo promoções para vocês. Luva de algodão, de 2,50 por 1,50. E luva para construção civil, de raspa, de 8,50 por 4,50. Variedade, estoque, quantidade. E mantendo a promoção da nossa mangueira de jardim, de borracha. Para todas as indústrias, todos os clientes, as residências, os condomínios, utilizem essa mangueira de 4,50 por 2,50. Legal. Bandeirantes Bauru também trabalha com container. Sem dúvida. Na locação e também na venda. Nós estamos locando com preços promocionais. Quem estiver assistindo pode ligar e nós entregamos a sua obra. É. Produtos industriais e automotivos. É. Tem qualidade aqui, sempre priorizando a tecnologia de conta também. Sem dúvida nenhuma. Legal. Vamos passar o endereço. Avenida Rodrigues Alves, 2170, pelos telefones 3104-9900 ou SOS 9772-3112. É isso mesmo. Para a sua manutenção, produção e segurança, você pode contar com a Bandeirantes Bauru, porque você vai encontrar variedades também, né Renê? Maravilha. Legal então. Vem pra cá, Bandeirantes Bauru. Essa marca é uma combinação de muita elegância e sofisticação, é claro que eu estou falando da diva paulista moda plus size, é certo, Daniela? Isso mesmo, Eric. No look de hoje, a cliente e modelo, Bruna Haddad, está com uma calça jegging, a legging jeans e uma camisa regata cortada laser. Olha o detalhe das costas, que lindo. Veste muito bem. Inclusive, esse bode que você também está vestindo. Sim. Eu estou com o bode legging. O bode legging é um macacão que modela o corpo de cima até embaixo, diminuindo o número do manequim. Muito bem. Qual a numeração? Do 44 ao 48. E o preço? 112 reais. Muito bem. E comprando aqui na loja, tem uma novidade? Sim. As clientes ganham uma sessão de foto e uma foto impressa. Certo. Pode curtir o Facebook para ficar por dentro. Barra diva paulista moda plus size. E estacionamento? Convênio com estacionamento na quadra 35 da Araujuleite. Onde nós estamos? Na rua Amadeus San Giovanni, 855 Jardim Dona Sara, entre Antônio Alves e Araujuleite. Telefone? 3214-3896. Diva paulista moda plus size. Olha só quem está assinando para você. É a Minnie em mais uma decoração da Que Amor Festas, preparada com todo o bom gosto, todo o carinho para você. Dá uma olhada só. É um estilo provençal que deixa tudo muito delicado. E claro, a Minnie é um show à parte. Olha só que linda a casinha. Muito linda mesmo. Seu evento, a sua festa, o registro do momento especial, vídeos e fotos, claro, vão se tornar muito mais charmosos, muito mais bonitos, numa decoração como essa aqui. Agora eu vou falar para você o valor. Uma decoração dessa, a partir de R$ 900,00. E claro, você encontra outros temas aqui também, como a Frozen, Peppa Pig, Tartarugas Ninjas. Também tem a Arte em Balões para você. Tudo isso na Capitão Gomes Duarte, 1649, e o telefone 3223-7406. Que amor, festas! Olha que novidade bacana, a Compact recebeu o Demo Truco. Este caminhão é da Maquita. E ele viaja o Brasil inteiro com demonstração dos seus produtos, das suas principais ferramentas. Não só a demonstração, como também o treinamento. E você acaba conhecendo muito mais as ferramentas. Essa parceria da Compact com a Maquita, é claro, traz só benefícios para você. Aqui mesmo ocorre a demonstração e o treinamento de cada ferramenta que você encontra na Compact da Maquita. Agora eu convido você a conhecer aqui o caminhão por dentro, porque o que não falta aqui são ferramentas para facilitar o seu dia. Vem comigo. Já aqui dentro, o que não falta são produtos de qualidade, né, Henrique? Qualidade Maquita. Muito bem. Aqui a linha... OPE. Certo. E aqui a linha industrial. Industrial e a profissional. Muito bem. Aqui, por exemplo, a Serra Mármore. Hoje em dia, quando alguém vai pedir uma Serra Mármore emprestada, como ela fala? A Maquita, né? Já virou sinônimo. Me empresta só a Maquita, porque a marca é tão forte quanto o produto. Não é verdade? Aqui o que nós temos? Serra Sabre. Certo. São diversos produtos. Quantos anos já a Maquita? O ano que vem, 100 anos. Centenário da Maquita. Um século atendendo você. Será que tem experiência? Viaja o Brasil inteiro com caminhão? O Brasil inteiro. Demonstrando. Isso. Treinamento com os vendedores e com os clientes. Que bacana. E o cliente da Compact teve a sorte de receber o Demo Truque aqui, olha. Na Compact, as margens da Rondon, lá do Almarcho, telefone 3312-0001. Maquita e Compact, uma parceria fantástica. Vem conhecer. Vem conhecer. Vem conhecer. Obrigado.